Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham aqui no site do Marconesport, patrocinando o site e o Feioso aqui, Prezão do Tempo, Fazenda Campinho, em Alfredo Wagner, 120 quilômetros de Florianópolis, se o pessoal quiser curtir a natureza, a estrutura da fazenda, seja a cabana, seja a casa, ou seja só uma visita, passar o dia, o que for, é só ir lá, 120 quilômetros de Florianópolis, e vai ser um descanso quando chegar o verão. Ali é como é serra, de manhã cedo e à noite é fresquinho, de tarde faz calor, mas à noite refresca, e no inverno tem a geada. Também patrocinando o site e o Feioso, nós temos a imobiliária Steinhaus Jurerê Internacional, compra, venda, aluguel de imóveis, imobiliária Steinhaus Jurerê Internacional. Temos aqui, temos áreas de chuva, pegando aqui o oeste do estado, alguns pontinhos aqui na serra, na capital só a nebulosidade, toda essa faixa aqui do estado está nublada, vocês vão ver agora aqui, na imagem satélite, desde o litoral lá de São Paulo, Santa Catarina e vai até o Rio Grande do Sul. Floripa e Grande Florianópolis, tudo fechado. E o vento sul está soprando na região. Olha aqui, o vento sul forte, mar um pouquinho agitado. E olha como está na capital, o vento já não é tão forte aqui na Bahia, também está tudo fechado. Talvez alguma garoa bem isolada possa ter. Então a tendência é que a gente tem o quê? Essa nebulosidade vai avançando para cá, pode ser que surja alguns pontos aqui da Grande Florianópolis, agora à noite alguma chuvinha, alguma coisinha isolada. Amanhã, de manhã pequena chance, mais entre a tarde e a noite, chance de chuva e período de melhora. No sábado, ao longo do sábado, madrugada, manhã e domingo, pode chover forte em toda essa região aqui de Floripa, podendo trazer volumes excessivos aqui, pegando toda a área aqui da Grande Florianópolis, a região da Ilha, Santamaro, Rancho Queimado, Alfredo Valle, do Leoberto Leal, em Buia, Vidal Ramos, Anitapos, São Bonifácio. Essa região aqui pode ter chuva volumosa entre sábado e madrugada, manhã e domingo, podendo trazer transtornos e alagamentos, elevação de nível de rios, principalmente rio pequeno, quedas de barreira nas estradas pequenas ou rodovias, e também atrapalho na agricultura, muita umidade. No domingo à tarde, o tempo melhora, dá uma esquentada e tem até sol. É capaz de no domingo começar com chuva forte e chegar a final da manhã à tarde com sol, céu azul e nebrosidade, e tempo bom no domingo à tarde. Na segunda, começa bom e volta a ter chuva à tarde e noite. Terça também. Semana que vem, mais uma semana chata para o homem do campo e para quem precisa de tempo seco e muito, muito volume d'água em Santa Catarina. Vamos ter transtornos nesse fim de semana. Não é um final de semana bom para viajar, principalmente sábado e madrugada, manhã e domingo. Pode ter problema nas estradas em relação a barreiras e alagamentos. Se informe com a polícia rodoviária para ver se está tudo ok. Da ClimaTé, Ronaldo Coutinho, para o Marconesporte. De ClimaTé, Ronaldo Coutinho, para o Marconesporte. De ClimaTé.